Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o canal Eu Pratico Esport TV aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, clique no link das notificações para receber avisos de novos conteúdos e de links ao vivo e também forneça o seu like para todos os nossos vídeos. Eu acho que é difícil falar agora, depois que o jogo acaba, todo mundo é inteligente, mas nós sabíamos da dificuldade do jogo, da proposta que eles iam adotar para esse jogo aqui, para eles fora de casa, mas infelizmente as coisas não... nós tivemos nosso plano de jogo, mas infelizmente não saiu do jeito que a gente queria. Mas aí temos mais uma semana para avaliar o que foi bom e o que foi ruim, para no próximo jogo, em casa, possamos fazer pelo menos um gol e sair para a vitória. O que eu mais senti, assim, falando em geral, foi a rapidez do jogo, né? Os campos também ajudam ao jogo ter mais velocidade, a não parar muito. E a diferença que eu notei foi essa. Aqui no Brasil, se joga mais lento, os campos também não são, não tem aquela qualidade que tem lá fora. E foi isso que eu percebi, assim. E a Série P, botou uma coisa, o pessoal falava que era muita força. Tu percebe muito isso, né? Não pega, não pega, não pega, não pega, não pega? A Série A eu não joguei, mas eu olho muito na televisão e agora que eu estou jogando a Série B, é isso mesmo. Mais correria, é um jogo menos cadenciado e mais força física. A avaliação é que é positiva, né? Antes de tudo, surpreendi até a mim mesmo, porque eu esperava mais tempo para fazer, né? Para ter mais intensidade no jogo, para ajudar os companheiros da forma que eu quero. Mas eu acho que o jogador é feito de confiança, né? Desde que tive um período ruim, quando eu cheguei, quase da lesão. E logo tivemos a troca de treinador. O Guto chegou, me explicou algumas coisas que eu não estava entendendo muito bem. E esses dois jogos eu acho que eu joguei bem, né? Foi melhor, foi visivelmente bem. O Guto me dá a confiança que eu precisava. E agora eu vou procurar trabalhar mais para manter. E até evoluir mais. Essa coisa inteira mesmo, eu prefiro deixar aqui entre a gente. Mas tivemos a conversa há meia hora, mais ou menos. E ele me explicou uma coisa que eu não estava entendendo, né? Durante o campeonato para o Rebucano. E agora ficou para trás. E agora ele me dá a confiança que eu preciso. O melhor, no pior, é que a gente está pontuando, né? São três jogos pontuando. Lógico que não é bom que nós jogamos dois jogos em casa e nem conseguimos a vitória. Mas é importante que a gente está pontuando. Temos que, como o treinador falou, procurar alternativas, opções para conseguir chegar ao gol e segurar a vitória. Eu não tenho preocupação, sim. Porque é um campeonato difícil e longo também. Acho que seria importante a gente criar um pouco de gordura para queimar mais tarde, né? E ainda mais durante a pausa da Copa América. Mas ainda temos cinco ou seis jogos, se não me engano, para tentar pontuar e seguir em frente. O importante sempre é para qualquer clube, né? Vai ser importante para todo mundo, para juntar as cabeças e avaliar o que foi de bom e o que foi de ruim nesses jogos até a Copa América. Para mim vai ser melhor, porque eu vou treinar mais. Mas acho que é só isso. Tudo o que eu estou sentindo durante os jogos, eu acho que estou bem para jogar até mais de 70 minutos. Mas isso aí é um plano da comissão técnica, da preparação física. E lógico que eles têm outros planos também durante o jogo. Talvez me trocar por uma opção tática também. Mas depende de mim. Eu estou me sentindo muito bem já para jogar mais de 70. Na minha opinião, acho que muitos jogadores aqui não tiveram os minutos necessários para ficar bem fisicamente durante o Pernambucano. Porque relativamente o campeonato curto, o time encaixou muito rápido, conseguindo as vitórias necessárias. E o time titular não deu muito espaço para os jogadores que agora já estão jogando mais minutos. Não tem prejudicado não. Acho que todo mundo que está aqui tem qualidade para estar aqui. Está todo mundo dando o seu máximo. Mas isso aí são coisas que acontecem no jogo de futebol. Acho que a gente pode dar muita importância a isso. Foi sobre isso que eu estava falando. Que para mim o jogador é feito de confiança. Desde os diretores até o pessoal que trabalha aqui no clube. Me deu total confiança. O Guto também, como treinador. Sempre conversando comigo. Falando que eu me senti em casa, me senti bem. Todo mundo me deixou à vontade. E acho que esses dois jogos como eu joguei bem não tem só a ver com as minhas predisposições como atleta. Mas também com o pessoal todo do clube, da comissão técnica, que me deu confiança também. O Pernambucano, eu vejo isso nas redes sociais também. Quando eu saio na rua, a positividade de todo mundo. Mas isso me dá uma responsabilidade para trabalhar mais. Para me tornar talvez um vidro do clube.